Olá, alunos, tudo bem? Muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Nesse bloco, composto por quatro aulas, discutiremos assuntos relacionados aos objetivos da análise financeira. Ao final de cada aula, teremos a bateria de exercícios referentes aos conteúdos abordados, localizados nas pastas denominadas Aulas e Atividades. E ao final de cada bloco de conteúdo, teremos uma lista de atividades de aferição, composta de cinco exercícios referentes aos conceitos abordados nessas quatro aulas. Todas as listas e atividades, juntamente com os slides das aulas, estão localizadas no nosso portal. Na primeira aula, serão introduzidos os conceitos de índices financeiros, análise de estrutura de capitais, participação de capital de terceiros, composição de endividamento e imobilização do patrimônio líquido. A segunda aula apresentará os conceitos de índice de liquidez, liquidez geral e liquidez seca. Na nossa terceira aula, veremos os índices de rentabilidade ou lucratividade, giro ativo, margem líquida, rentabilidade do ativo médio e rentabilidade do patrimônio líquido médio. A nossa última aula do bloco explicará os conceitos de custo, dividido em diferentes tipos, apresentando as suas características e formas de cálculo. Bom, queridos alunos, é sempre um grande prazer. Por agora ficamos por aqui, nos vemos em muito breve. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti